A segunda vitória consecutiva do São Paulo já começou a mudar o clima dentro do elenco. Após bater o Cruzeiro por 1x0 nesta quinta-feira, o técnico Ricardo Gomes adotou o discurso confiante em relação às próximas partidas e ainda comentou sobre Michel Bastos, que segundo ele, deverá retornar à equipe dentro de uma semana ou em até 10 dias. A vitória contra o Botafogo por 1x0 recolocou o Santos no G4 do Brasileirão. Titular na partida, David Brás valorizou o resultado e ressaltou a importância do papel defensivo da equipe. Segundo ele, o entrosamento que já possui com Gustavo Henrique contribuiu para que o Peixe não sofresse nenhum gol contra os cariocas. Com o orçamento curto e a missão de repor importantes peças que deixaram o elenco recentemente, o Corinthians aposta em nomes da Série B para a próxima temporada. Segundo o diretor de futebol do clube Eduardo Ferreira, alguns jogadores da segundona já estão sendo observados e poderão fazer parte do planejamento de 2017. O volante Moisés procurou minimizar a importância do clássico contra o Corinthians deste sábado. Segundo o jogador, o Palmeiras tem que tratar o jogo como apenas mais um para tentar sair de campo com os três pontos e se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Marcelo Bazejo e essas e outras informações você confere no site gazetesportiva.com. Muito além dos 90 minutos.